Hoje eu vivo um dia de grande honra para mim, conversar com um verdadeiro ídolo, um extraordinário homem de Deus, que faz parte da minha infância, da minha vida, quando eu morava bem próximo dele, lá em Taubaté, na Vila São Geraldo, Taubaté interior de São Paulo, bem pertinho do conventinho, e ele se transformava num grande nome da música gospel católica brasileira. Com mais de 55 anos de sacerdócio, ele percorre o próprio caminho, criando algumas das mais extraordinárias e inspiradas canções que já ouvimos. Padre Zezinho, ele está conosco e conta da sua vida, da importância de Nossa Senhora, aparecida para todos nós. Padre Zezinho, boa tarde, Padre Zezinho. Boa tarde, quem eu confesso? Sérgio Cursino, Padre Zezinho. Bem, Sérgio, você cresceu na Vila, onde eu também cresci, em Vila São Geraldo, onde eu moro. De vez em quando o Renato Teixeira vem aqui sentar comigo, tomar um café, ele também conhece a Vila, ele morou em Taubaté. Então, Taubaté é um momento de artistas, é muito frequente eu ser visitado por esses artistas que andaram por aqui. E é um jeito de a gente também recordar as nossas raízes, porque eu vim de Minas, portanto, viola mineira, e depois a São Fola, São Fona e viola daqui, de Taubaté, né? Anacleto Rosa Júnior e outros que nos introduziram a música do Vale, né? Eu fiquei feliz que deu certo. E agora você está em, pelo que eu saiba, em Aracaju, né? Estão em Aracaju, Padre. Eu dei muito choro aí. Nossa, trabalhei muito aí com o Rosalvo, muito tempo. E aí, para mim, é uma alegria também falar com você. Rosalvo Nogueira, nosso querido parceiro. O senhor citou Anacleto Rosa Júnior, com quem eu trabalhei na Rádio Difusora Taubaté, e seu filho Luiz Rosas também. Luiz Rosas, querido amigo. Quero te perguntar, para dizerzinho, como é que entrou a música no sacerdócio? Como é que o senhor inseriu a música nesse seu trabalho religioso? Eu era influenciado pelo meu pai. Meu pai tocava viola. Eu nunca aprendi a tocar viola, mas meu pai sabia. E os meus tios, de vez em quando, vinham aqui. E a gente cantava a moda mineira. E eu fui aprendendo. E depois a influência de Taubaté, com Anacleto e vários outros músicos da região, mais tarde até o Renato Teixeira. E isso, para mim, marcou. Assim como eu fui para os Estados Unidos, lá também eu conheci bastante as músicas de lá, e o country e, sobretudo, blues. E eu aprendi a tocar violão lá, porque com meu pai eu não aprendi, não. Foi mais tarde. Mas eu me lembrei das raízes. E aí comecei a compor. Andei pelo mundo, captei o que os outros diziam e mostravam. Fiz uma coleção imensa de músicas do mundo e os arranjos também. E com o apoio de maestros de primeira qualidade que trabalhavam nas Paulinas, e com vários deles, eu comecei a compor e fazer arranjos. E deu certo que algumas das canções tornaram-se um hit internacional, pegaram bem. Então, eu sou influência de... Eu acho que sou consequência de influência de Minas, Taubaté, Vale do Guaraíba, depois Estados Unidos, Espanha, Portugal, Grécia. E tudo isso me ajudou demais. E sucessos? Sucesso, quer dizer, fruto do sucesso dos outros que, em um certo momento, atingiu a mim também. Padre, e como foi ser o primeiro, né? O senhor é o que iniciou, né? Essa sequência tão linda de padres cantores. Como foi ter sido o pioneiro nesse trabalho evangelizador e também musical, padre? Na verdade, eu era o terceiro, porque antes de mim vieram o padre Irala, que é um grande compositor, ele está com 86 anos, e ela é paraguaia. E ele me ajudou muito a conhecer a música latina. E ele me ajudou a fazer muitos arranjos. Aprendi muito com ele. Então, antes de mim, chegou o padre Irala. E depois a influência dele também marcou-me. Porque ele me ensinou a buscar ritmos e melodias bem latino-americanas, que depois eu complementei e andou à Espanha. Então, tudo isso me ajudou a evangelizar, porque eu não só queria cantar. Eu queria fazer música para os meus jovens cantarem. E eu queria também pregar. Então, eu queria mais pregar do que cantar. Então, vários grupos de jovens cantores que cantavam, aprendiram a cantar em inglês, e eu fiquei livre para pregar. E foi o que aconteceu comigo. Então, eu sou hoje mais compositor e pregador do que o padre cantor. Padre, nos encaminhando para o encerramento da nossa entrevista, o que significa para nós em nossas vidas Nossa Senhora Aparecida, Padre Zezinho? Eu cresci aqui, pertinho de Aparecida. Minha mãe me levava, quando criança, para as missas missas na antiga igreja lá. E eu cresci desde os meus oito anos, pegando o trem da central, indo à Aparecida, e lá vendo toda a beleza. Acompanhei também a construção da Basílica. E depois trabalhei 48 anos com as rádios e com os padres redentoristas. Então, eu sou um pedaço de Aparecida também, e você pode imaginar tudo que eu vi de devoção, de carinho do povo, e tudo isso me marcou muito para o significado de uma imagem negra, pequena, colocada no fundo da igreja, como o povo, com a humildade dessa senhora. Eu fiz várias músicas sobre isso, porque Nossa Senhora aparece pequenininha, lá no fundo, o centro está no altar, e lá está Jesus. E eu tornei um pregador de catequese, para explicar o que é a devoção a um santo e o que é a Eucaristia. E com isso, eu fiquei bastante conhecido pela minha catequese. Eu sou cantor, mas muito pequeno. Na verdade, eu componho para outros. E muitas músicas me deram certo, inspirado também pela minha devoção à Nossa Senhora, a Mãe de Jesus. Padre Zezinho, eu te confesso, grande admirador que eu sou teu. Recentemente, te reencontrei no shopping em São José dos Campos e falava da minha profunda, a mais profunda admiração pelo senhor. Eu fui seminarista salesiano em Lavrinhas, no Colégio São Manuel, bem próximo ali de Cruzeiro. E eu li muitos dos seus livros, eu ouvi muitos dos seus CDs, eu ouvi muitos dos seus programas de rádio, na nossa querida Rádio Aparecida. e todas as músicas me encantam demais. Eu gostaria que o senhor encerrasse essa nossa entrevista com uma canção. O senhor cantarolasse ao menos um trechinho de alguma dessas músicas encantadoras. Eu queria cantar para você, porque eu não posso mais cantar agora, porque eu tive um AVC e mexeu com a minha voz. Então, eu vou cantar com a voz rouca, que agora... e não vou cantar tudo. Mais uma das músicas que o povo mais gosta de cantar é... Maria de Nazaré, Maria me cativou. Essa música pegou no mundo inteiro. E também... a canção que pegou também no mundo inteiro é... Abençoa, senhor, as famílias, amém. Essa aí pegou bem também. E... E amanhã, a educação geral das muitas coisas do meu tempo de criança guardo vivo na lembrança. Aí você sabe que tem um pouco de tempo, um pouco parecido, um pouco baixado. Olha, Padre Zezinho, estou muito emocionado, muito feliz e agradecendo a sua generosidade. Nós falamos para as pessoas da dificuldade que seria até te entrevistar mas, enfim, foi um desafio maravilhoso conquistado. Muito obrigado, Padre Zezinho. Parabéns pela sua obra extraordinária e pelo seu trabalho incomparável. Toda gratidão a todos nós e muito obrigado a sua bênção, Padre. Deus ilumine você e os seus ouvintes. Sejam vocês iluminados e iluminadores em tudo que fizerem e disserem. Amém. muito obrigado, Padre Zezinho. Tchau, tchau. Eu nem sei o que te dizer e eu dizia para você dessa dificuldade a despeito desse AVC que ele sofreu, né, que ele atravessou um momento realmente desafiador, muito especial, ele está superando isso tudo e você veja o tamanho da generosidade desse nosso grande ídolo brasileiro que é o Padre Zezinho em conversar conosco. Missão dada, missão cumprida, maravilhosa missão. Obrigado, Padre Zezinho. Tchau, tchau. Obrigado.